A produção da famosa série dramática da NBC, Chicago Fire, foi suspensa depois que vários membros do elenco e da equipe testaram positivo para a Covid-19. Uma fonte próxima à produção confirmou a Variety que as operações foram interrompidas no momento, por uma questão de cautela. O Chicago Fire recentemente voltou a ser filmado após alguns dias de descanso. Membros da produção foram notificados para suspender as operações nesta quarta-feira. A produção terá ação imediata, empregando rastreamento de contatos de acordo com os diretivos de produção da Covid-19, conforme as regras sanitárias do Estado. Informações indicam que a série planeja retomar a produção na próxima semana. No entanto, a situação permanece incerta, dependendo se a produção pode retornar ao trabalho com segurança. Chicago Fire não é a única produção que está sendo parada pelo surto atual de Covid-19, com sua variante Ômicron mais transmissível. A NCIS da CBS também interrompeu a produção depois que a Covid-19 foi detectada entre os membros do elenco e aqueles que interagem diretamente com eles. Além disso, o NCIS Los Angeles interrompeu o reinício da produção devido ao surto atual, suspendendo a retomada das operações até fevereiro. Em dezembro, Saturday Night Live, na NBC, tiveram que mudar nas horas que antecederam seu episódio final de 2021, depois que vários membros do elenco e da equipe testaram positivo para a Covid-19, mudando para uma produção digital. A série Chicago Fire está em sua décima temporada e retorna ao episódio inédito no dia 10 de janeiro. Até o próximo What's On! What's On!